Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road e galera hoje o vídeo é sobre farm de adornos, vocês sabem que o evento do momento é o maior jagras né para farm de adornos e hoje eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias que a gente tem para esse evento né para estar farmando adornos de duas formas diferentes e ainda vou estar trazendo algumas builds para maximizar os nossos prêmios e consequentemente maximizar as nossas chances aí de estar recebendo adornos melhores, ok? Então eu espero que vocês gostem desse vídeo, esse vídeo aqui vai servir tanto para aqueles jogadores que acabaram de zerar o game fizeram ali a quest do Kirin né, a Guerrido estão na HR-50 precisando de uma build tranquila para fazer esse evento e ainda assim ganhar bons prêmios e também para jogadores já experientes, ok? Esse vídeo aqui vai servir para todos vocês, eu espero que vocês gostem, quem poder dar aquela voadora de dois pés no like ajuda demais aqui no YouTube, segue lá no Twitter se quiser trocar uma ideia e ficar por dentro de Monster Hunter quando o YouTube não avisa, o Twitter avisa de novos vídeos e lives, beleza? Dito isso, sem mais delongas, vamos lá então as informações do vídeo Começando aqui o vídeo então galera, a primeira pergunta que eu deixo no ar é Realmente a quest do Maior Jagras está dropando todos os tipos de adornos, todos os tipos de joias? Sim galera, é verdade, não é à toa que alguns de vocês já devem ter visto por aí pessoas que droparam joia de ataque, a probabilidade continua pequena mas ela existe para ser mais claro eu vou estar trazendo aqui as probabilidades de você estar pegando cada tipo de joia nessa quest, beleza? Então ele está dropando aí, pedra feia misteriosa, reluzente, gasta e também a pedra feia distorcida que é a mais rara, ok? A pedra feia misteriosa ela tem 54% de chance de ser dropada A pedra feia reluzente ela tem 38% de chance de ser dropada A pedra feia gasta ela tem 6% de ser dropada E a pedra feia distorcida ela tem 2% Ok? Então enquanto você está lutando ali com o Maior Jagras Ele vai cuspindo essas joias e tem essas probabilidades aí dessas joias estarem sendo dropadas Ao final da quest galera, ainda tem os prêmios por completar a quest, tá? E ali você pode receber também as pedra feia distorcidas que são as mais raras e pode dar uma sorte maior, ok? Então é bom você ter essas possibilidades aí em mente Então você pode abordar essa quest de mais de uma forma Primeira forma é, se você quer utilizar a quest do Maior Jagras apenas para farm de adornos de forma rápida Para utilizar ali na fundidora anciã, por exemplo, né? Você pode estar fazendo uma estratégia de farm rápido entre 3 minutos e 40, 4 minutos Como é que você vai fazer? Basicamente você vai entrar na quest Vai ali onde ficam os Apnotes, aqueles dinossauros herbívoros Vai ficar ali esperando o Great Jagras vir se alimentar pela primeira vez, né? Assim que ele se alimentou, já coloca aí o manto temporal E ataca ele imediatamente assim que ele terminar de comer Porque senão ele já vai sair correndo da área E aí tente dar o máximo de dano nele nessa área E se você conseguir derrubá-lo, melhor ainda Porque ele vai dropar ainda mais joias, tá? Porque ele vai cair no chão, vai ficar babando E enquanto ele baba, as joias vão cair da boca dele em maior quantidade Se você conseguir nocauteá-lo nessa primeira fase, seria o ideal Nem sempre vai acontecer, nem sempre vai ser possível Em alguns casos ele foge dessa primeira área ainda com a barriga cheia Então nesse caso você corre até a próxima área e bate nele até a barriga dele ficar vazia de novo Pega tudo e aí você já pode sair fora da quest Aí você pode repetir esse processo várias vezes Pode utilizar essas joias na fundidora anciã Pra você tentar farmar também adornos melhores Aí é baseado na sorte, né? A gente vai ter um vídeo aqui no canal depois só sobre a fundidora anciã Mas basicamente você vai fazer o ritual do primeiro ser periano E se você quer adornos um pouco melhores Normalmente você vai se focar aqui na terceira, né? Você vai ter uma probabilidade maior de conseguir adornos de raridade 7 e 8 O problema disso é que você vai gastar pedreacho reluzente Que não é um item tão fácil assim de conseguir, né? Você vai ter que farmar bastante pra ter uma quantidade boa aí De pedreacho reluzente Então vai muito do caso, mas às vezes você pode tentar a sorte Eu, por exemplo, consegui algumas joias de arco Arco magnífico, por exemplo, aqui na fundidora anciã E aí você pode gastar esses adornos menos raros que você tá pegando aí No maior jagras E aí é tentar a sorte mesmo Vamos lá, vamos mostrar aqui Existem métodos aí na internet que aí eu deixo a cargo de cada um, né? Você pode fazer, que é salvar o save antes Utilizar as joias aqui na fundidora anciã Eu não sou muito a favor de fazer isso Mas eu deixo a cargo de cada um aí Utilizar isso ou não, ok? E aí você vai fazer o ritual E pode ter chances de vir coisas boas aqui A segunda forma de abordar essa quest Basicamente É fazendo ela do modo normal, ok? Você vai enfrentar o maior jagras ali na primeira área, né? Onde tem os apnotes Depois ele vai correr E vai pra aquela segunda área Onde é perto do mar ali E sempre que aparecer aquele ícone Do lá, em cima dele, né? Com um monstrinho meio que verde Como se estivesse mordendo É que ele vai comer Quando aparecer isso Pare de atacá-lo E deixa ele comer Deixa ele ficar gordão Depois que você perceber que Ele terminou de comer Aí sim você já pode começar a atacá-lo Ok? E aí no que você vai atacando ele Ele vai cuspindo as joias Então quanto mais você bater Mais ele vai cuspir das joias E tente nocauteá-lo Como eu falei Sempre que você nocauteia Ele baba um monte de joias De uma vez só E agiliza o processo, né? As joias ficam até menos espalhadas Elas ficam todas concentradas Em um único lugar Você fica pegando ali Elas quase todas de uma vez só E aí você tem que ter o cuidado Que quando aparecer a caveirinha Em cima dele Significa que ele tá morrendo E ele vai pro ninho Chegando no ninho Ao invés de matá-lo Acorde-o e lute com ele no ninho E aí ele vai comer de novo Dentro do ninho E você luta com ele De barriga cheia Ele vai cuspir mais joias E aí você pega todas as joias Que ele vomitar Feito isso Você mata ele E finaliza a quest E aí você vai ter a premiação Tanto da quest Que normalmente vem joias melhores E as premiações De todas as joias Que você pegou Durante o trajeto Da luta, tá? Nas três áreas Que você enfrentou ele Que ele se alimentou Então essa é a segunda abordagem Que você vai tomar E a terceira abordagem Que a gente tem É se preparar pra essa quest E utilizar uma build Que aumente aí A nossa possibilidade De receber prêmios Ao fim da quest Ok? Então a primeira coisa Você pode Quando estiver criando a quest Utilizar o vale da sorte Né? Que basicamente Quando você publica a missão Você aperta triângulo Aproveite que Durante o festival Você está recebendo Vales aí Em maior quantidade Então você vai ter Mais vales da sorte E outra forma É que eu preparei Algumas builds Aqui que maximizam As premiações Ao final da quest Beleza? Com as peças Da cruz da guilda beta Ok? Qual que é a ideia? Se você utilizar Quatro partes Da armadura de cruz De guilda Você vai ganhar A skill orientação Da guilda Que é a sorte grande Ela tem alta chance De aumentar os prêmios De missões Ok? E ela só funciona Se você entrar Desde o início da quest Não funciona Se você entrar Em uma quest Já em andamento Esse é o detalhe Essa build Basicamente Ela é um pouco Mais limitada Em adornos Vou mostrar aqui Rapidamente Para vocês Então a ideia Aqui O que eu fiz? Eu fiz algumas builds Que você não vai depender Tanto de crítico Ou aí De exploração De fraqueza Porque Por conta Da nossa limitação De adornos Então eu fiz Uma build Mais Explorando tampões Já que O maior jagras Ele ataca Bastante Logo depois De soltar o grito Já te dar um ataque Logo em seguida Então tampões Para mim É essencial A estratégia básica É com uma gun lance Como você utiliza Aqui A gente está utilizando Um amuleto De artilharia Então a gente vai ter Artilharia no nível 3 E aí você pode fazer O combo básico Bolinha Duas vezes E aí aperta Bolinha R2 Para fazer o recarregamento Dos tiros E aperta Bolinha Duas vezes E vai fazendo isso Bolinha Duas vezes Bolinha R2 Bolinha Duas vezes Bolinha R2 Então é uma build Que vai aumentar Nossas chances De receber prêmios E vai servir Tanto para jogadores Iniciantes Quanto jogadores Experientes Já que o objetivo Dessa quest Não é matar O maior jagras O mais rápido possível E sim explorar Ele bem Em cada área Esperar ele se alimentar Essa build Aqui vai dar Mais do que Conta do recado Tá Então você vai ter O escudo Para segurar Boa parte Dos ataques Dele E vai conseguir Atacar Tirando sempre O mesmo dano Porque é um dano Aí que não Leva em consideração O crítico Ok Por conta da artilharia E essa mesma build Você pode ainda Estar utilizando A lâmina Dynamo Do diabos Tá Então vou colocar Aqui para vocês Verem Tá aqui Pronto E a build Continua muito Legal Porque ela Basicamente Vai utilizar Artilharia Vai manter Os tampões E o dano Dos frascos Depende de artilharia Então vai ser Uma build Que vai atender Muito bem E vai maximizar Também Os nossos prêmios Tá ok Então eu já fiz o teste Gostei do resultado E recomendo E aí vai servir Para todos os jogadores Vai servir para quem Acabou de zerar o jogo E vai servir para quem É experiente também E Para fechar A última build Se você quiser Uma build de lança A gente tem uma Build de lança também Basicamente Eu coloquei Tampões também Olho crítico nível 3 Eu peguei a lança Do Odogaron Por quê? Porque ela tem Afinidade alta Então a gente Aqui ó Sem fazer aumento Da arma Já estamos com 40% de afinidade Se você fizer Mais um aumento Da arma Já chega em 50% Com exploração De fraqueza A gente já tem 100% de afinidade Quando acertar As partes críticas Do monstro Só que aí Você vai precisar Ter habilidade Com a arma Para não dar mole E morrer A gente tem Um aumento De bloqueio Ali também Mas se você Não tiver Tão confiante Troca as 3 joias De especialista Por 3 joias De vitalidade Continua dando Um dano legal E vai fazer A quest De forma tranquila Então Essas builds Exploram o fato Da gente ter A sorte grande De aumentar Os nossos prêmios Ao final da quest Explora o fato Da gente ter Um escudo Para segurar E tancar Bem os ataques Dele E o aumento De bloqueio Basicamente Os tampões Que normalmente Vai ajudar Quando ele grita E você não Tomar o golpe Seguinte A única coisa Que você vai ter Que tomar um pouco Mais de cuidado É que o tremor Continua Fazendo efeito Então se você Cair no tremor Você pode Acabar morrendo Com essas builds Você vai morrer Normalmente Só se você Se descuidar Da defesa E abrir A guarda Num momento Errado De resto Você vai fazer A quest De forma Tranquila Basicamente É isso Galera Espero que vocês Aproveitem Farming Bastante Porque a Capcom Foi muito Generosa Mesmo Está dropando De tudo Nesse evento Espero ter Contribuído Com vocês Com algumas Formas De farmar E de fazer Esse evento Quem gostou Desse vídeo Não esquece De deixar Aquela voadora De dois pés No like Que ajuda Demais Aqui no youtube Deixa aí Nos comentários Também Se ficou Alguma dúvida Alguma coisa Que eu possa Ajudar Se você Não é inscrito Do canal Fica o convite Para se inscrever Se já é inscrito Não esquece De assinar O sininho Das notificações Para não perder Novos vídeos E lives Eu vou ficando Por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E se inscrever